Amanhã temos gravação de público, a família Charo, já vou deixar aqui registrado que você vai vir. Não é dia de você vir, mas você vai vir. Passe. Laranjinha atômica. 11 horas você esteja aqui, viu? Se não tiver, vamos derrubar o Instagram dela. Não, amor, para de vocês. Você vai vir ou não? Eu vou vir, eu vou. Que horas é pra estar aqui? 11 horas. Ah, bom. Não tá aqui gravado. Se não, gente, eu vou tirar. Alvaro, não faz isso não, Alvaro. E também derrubar dessa. Você vai estar aqui? Eu já vou estar aqui. Ah, é? 11 horas eu esteja aqui, viu? Aproveita de dedinho, ó. Amém. Apague isso! Ai! Eu sei que tem poucos stories aqui hoje, gente. Mas porque eu não tô muito bem da cabeça, não, entendeu? Não tô. E eu tô feia pra cacete também. Por isso que eu tô mostrando só minha venta pra vocês. As novas seguidores já vão se acostumando aí, entendeu? Porque é assim. Tem dias que tem muito, tem dias que tem pouco. Mas tem sempre conteúdo de qualidade. Ai, meu Deus. É cada chacota que me propõe. Cala a boca e treine, manhã. Oxa, a mulher tá só conversando. Essa mulher conversa demais, Angela. A gente tá dialogando, eu tô lembrando. Bora fazer junto esse, bora. Bora, começa, começa. Bora aí. Ai, você me cobriu, ó. Cala a boca. Cala a boca e desviar. Beleza! Bora, mãe. Bora, bota as pernas. Calma. Oi. Bora. Ai. Para, mãe. Não é o beijo. Porque tu não vai treinar, hein? Você não vai se relacionar. Fica aqui pedulando os outros. Vem, é que eu vou me embora já. Sim, eu tô lhe segurando, é. Não, vai, né? Você me respeite, viu? Tô com brincadeira com você, não. Eu não vou treinar o feito, bora. Saia daqui e saia. Meu Deus do céu, tudo é foto pra essa mulher. Saia, carinha. Tá tão inchada sobre a sua pepita. Tá com a pepita tão inchada. Parece que você me teve ontem. Tchau, tchau. Se eu lhe tivesse, eu tava nem viva, meu Deus do céu. Eu tava andando assim, ó. É, é. Não é hoje, hein? Foi cesário, não foi amanhã. Mas foi porque eu nasci laçada. Diga pro povo. Era. O povo até hoje acha que eu e você me teve normal. Ia ser normal, você tava laçada. Por isso que meu nome foi José Álvaro, né? Eu tenho que fazer esse namoro, hein? Porque eu nasci todo ronço. Todo ronço. Mas eu tinha o sangue, prendeu aqui no pescoço e picou. Cheio de cabelo, parecia um pouquinho espinho. Você, ó, Maranhoto. Não suja esse negócio que não é estranho. É, né? Amanhã se desce ele, cara. Ele tem muito cabelo. Como ele é lindo. Ah. Coisa de boa, né? Licença. Mas fala seu silicone aqui, viu? Cheio de boa. Sai, bebê reina. Oxi. A mulher é stalker. Ah, mulher, pra lá, vai. Nada é ver esse conjunto de academia. Parece um lençol de dormir. Essa é farda. Vai pra lá. Vai, bebê reina. Hoje eu tô praticamente movido pela minha playlist, gente. Porque, olha vocês como eu tô. Não é nem mal de triste, não. É de cansado mesmo. E aí, pai. Minha playlist é tudo. Foi o que me motivou a treinar. É o que tá me motivando aqui a ir jantar, que eu não queria ir jantar. Mas eu vou porque é minha vó. Mas assim, olha, não tá fácil pra ninguém hoje, viu? Mas é tudo bom quando você é algum funk, é uma bacharia. Tudo melhora. Ó, esse aqui é meu lookinho, gente. É o look da coragem. Já tá ótimo pro negócio. Bora parar de marcar. Já tá dia de segunda-feira, viu? Tô pensando o que é na vida? Só já começa a semana gastando. Oxi. Que bando de cabeça nem pro pênis. Esse é o cabinha de peia. Ah, meu... Não quero ver você. Oxi. Boa noite é assim que dá pro irmão? Não, é. Vem aqui. João Guilherme. Vem aqui e dá um beijo no metro. Vem agora. É o carvão do metro, é? Vem agora. Vem agora, seu safado. Venha. João Guilherme, deixa você debochado. Porém, feia essa garrafa na sua garganta. Tô louco. Vem aqui e dá um beijo pro seu irmão. Ó, o povo tá junto que eu sou doido aqui, as crianças. Dê um beijo pro seu irmão. Dê um beijo aqui no metro. Dê. Ana. Dê um beijo aqui no metro. Vem agora, a gente vê. Isso que é, hein, mulher? Oxi. Mas eu não tô comendo nada. Peraí. Vai, abre a boca. Vai, mulher. Abra essa boca aí, mulher. Abre, mãe. Vai. Pode ser que eu não tô comendo nada, esse povo. Vai logo, pô, que paciente. Abra a boca logo. Ai, mulher. Tá, meu Deus. Olha, meu, meu salatoninho. Descapado, pô. Repara, essa menina botou as calças, Juliana. Minas, senhoras, a calça, ela se trona nos peitos, não, Mara Eduarda. Repara, vovó. Olha, é brega. Olha, ele chamou de brega. Roberto Carlos. Eu? Ele, não. Você respeita sua avó, Mara Eduarda. Não, é você que é senhor. Foi ela que disse. Foi uma cinturada, macacão. Sem alcinha. Eu disse que você era brega. Bem legalzinha. Agora, você que é brega, que tá se ensinando. Foi ela que disse. A fechada não fui eu, não. Não, deve ser também, esqueci. Nunca vi usar a calça aí nos peitos. A menina botou o silicone pra tá sobrando nos peitos agora. Eu vou dar as coisas de fora? Sim. Tenta só com a fitinha. Tampando o ramamadeiro. É não, Álvaro? Não. Não, é como você fica espertinho nas coisas, né? Só que faz de boca o quanto quer. Não tô achando graça ali ou não, viu? Cabeça de nós todos. Linda, você que é esse mini óculos. Tô recebendo um binóculo no seu rosto. O que importa é a mulher... Ah, meu Deus. Agora eu devo um vaquinho. Eu? Não vou não agora não, viu? Você vai cair no chão, João Guilherme. Olha aí. O que importa é a opinião da esposa. Tá bonita, feia. Tá feio, né? Mude. Mude, viu? Tá feio mesmo. Sua cabeça tá maior, tá mais ampla. Então, eu vou na irmã do Veneda, a primeira vez, e aí a gente foi pro adversário, o adversário da irmã do Carlinhos. Chegou lá... Não, eu me considero a irmã. Aí chegou lá, não sei o que dá a minha boca. É porra, senão não vai ficar desfocado, diga de novo. Não, não. Oxe. Aí chega lá no adversário, eu digo, ó, Alvaro, não sei que a gente vai dormir. Ah, foto, não sei não, ainda vou, ainda vou ver, né? Ó, você é doido, a cidade tá assim, gente. E aí, sem hotel, é batendo tudo, chegamos lá, um... Ó, é melhor. Esse hotel, você desça amanhã com a rio, ele na cama, só porque o dono era um atencioso. Só. Só, eu patiei esse tamanho, cama, quando você botava o pé, já era uma fruta do baileiro. E no que isso afeta a gravidez da laelibida? Não tô entendendo, o que tem a ver? A gente tá entendendo? Que de graça? Esse assunto. Hã? Que de graça? a minha vida por Deus não vi velho e deixa eu saber que o menino vai ser brasileiro porque a mãe dela é brasileira o menino vai dançar samba ela viu uma corrente no zap eu acho que é um menino do álbum ou se não é não foi aí falaram mesmo sim mas diga a história aí aí foi isso cheguei entendendo a festa dentro da menina da parede lá do carlinho e cadê a barriga foi mesmo não o quê aqui tem uma bala até com baixo e correla que conversa já Guilherme ela era grande ou pequena era pequena história viu João Jura é João também o nome do meu irmão é João também é mas ele já nasceu não não vai nascer amanhã tá que lindo se Deus quiser né João e o papai querer fazer né ele tem oi oi é a cegonha a cegonha aqui atrás né E quem é que traz o menino sabe Jesus cria a terra e Jesus cria todo mundo tudo isso não foi é verdade o meu irmãozinho vai ser pequeno quando ele crescer ele vai ficar futebol vai ficar eu igual eu não sou assim grandão né tomara que eu não tenha cabeçona igual aqui que é João Guilherme então eu 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 eu